No encontro que o ministro do Turismo mantiva com o presidente da República de Seychelles, foram analisados os setores prioritários da cooperação entre os dois países, tendo em conta as oportunidades de crescimento mútuo em áreas como comércio, investimento, turismo, economia azul e economia marítima. Durante a reunião, foi ainda concordado sobre a necessidade de se impulsionar a indústria e o turismo entre ambos os países, através da criação de um valor acrescentado e a preservação da singularidade das ilhas para as futuras gerações. José Gonçalves considerou de bem sucedida e de muitas expectativas a missão, frisando que o caminho agora é pôr em ação as cooperações acordadas para o benefício de ambos os países. Sabe-se ainda que Cabo Verde e Seychelles vão cooperar nos setores de turismo sustentável e economia azul para o desenvolvimento do turismo na Ilha do Maio.